Ah, se a juventude quer essa brisa cantar Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho E aí então, quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a rua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria A nossa paz fica Pobreza fica, pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim irá ficar Bem junto a mim queira ficar Amém 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 Amém